Começou a operação tapa-buraco na cidade de Rolim de Moura. Eu estou aqui ao meu lado, o vice-prefeito Fabrício Mello, que vai dar mais detalhes. Fabrício, finalmente chegou a operação tapa-buraco no nosso município. Uma pergunta que a população sempre questionava para o vice-prefeito. Por que essa demora de começar essa operação tapa-buraco no nosso município? Cleiton, boa tarde a todos. Estamos aqui na quinta-feira, né? Iniciando, dando pontapé inicial, mais essa ação do município de Rolim de Moura, da administração municipal, que é a operação tapa-buraco. O município, com o recurso próprio do município, fez a licitação e adquiriu essa massa asfáltica de uma usina de Cacoal e hoje é que foi liberado, que foi usinado para o município de Rolim de Moura e a gente está começando a executar esse serviço para tampar os buracos das ruas asfaltadas. Nós estamos aqui em uma área central do município, né? Que, com certeza, nos próximos dias aí vai ter boa parte aqui do município, das ruas asfaltadas, com os buracos tampados. A gente tem uma usina do governo do estado num terreno do município, né? A gente espera que no futuro o governo do estado possa estar abastecendo o município também com massa asfáltica. Essa aí é que nós economizamos recursos do município para poder fazer, prestar esse serviço para a população. Foi licitado, nós compramos aí mais de 200 toneladas de massa asfalta, para poder tampar, dar esse pontapé inicial. Acredito que no futuro, próximo, o governo vai poder auxiliar o município aí nessa operação tapa o buraco e aí sim, toda a cidade poderá ser contemplada com as massas asfálticas onde há necessidade. Nós licitamos 2 mil toneladas de massa, que é um registro de preço. E essas primeiras são 372 toneladas, que é o CONTRAN, através do CONTRAN. É as multas que estão sendo revertidas novamente no trânsito, tampa o buraco. Então é o CONTRAN que licitou, comprou. Nós licitamos, demos carona para ele no processo e eles compraram essa massa. E nós, com parceria com a obra, estamos fazendo a aplicação. E depois nós vamos empenhar mais massa com recurso próprio. Esperamos que o governo se estabilize com essa situação aí e nos forneça a máquina. Nós doamos aí um terreno de aproximadamente 2 milhões de reais para eles e acredito que eles no final vão acabar colaborando, porque o vice-governador é daqui e vai nos ajudar com certeza. Foi a empresa de Cacoal que ganhou essa massa asfáltica, né? Era para a gente ter começado na segunda-feira, tiveram problema na usinagem, na usina há muito tempo parada e nos forneceu. Tem outro caminhão no pátio que a gente continua amanhã o tampa buraco. Após o almoço também vem mais uma carga de Cacoal e no sábado. A gente espera dentro dos próximos 15 dias aí, a gente ameniza essa situação dos buracos aqui em Rolim de Moura. Como é que está o cronograma agora, início? Nós estamos agora na Avenida 25 de Agosto. Tem um cronograma já? Como é que está? Sim, nós iremos fazer 25 e Norte Sul primeiro. Eu quero fazer aqui próximo do Banco do Brasil, ali na... que é a Fortaleza, com a Barão de Melgás, próximo às lanchonetes ali. Eu quero fazer a Rio Madeira, que pega do hospital ao DR, até para melhorar o tráfego das ambulâncias. E assim a gente vai estar expandindo em todos os bairros. Quando a usina do município aqui foi instalada, do governo do estado de Rondônia, a promessa era que o nosso município ia ser abastecido com massa asfalto. Nem tanto. A Prefeitura Municipal de Rolim de Moura vem gastando recurso próprio, que poderia ser investido em outra parte e acabou sendo investida em massa asfalto do nosso município. Basta agora lembrar se essa continuação do tapa-buraco, o governo do estado de Rondônia vai dar o apoio que Rolim de Moura precisa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.